E tem clássico nesse domingo no Maraca. Hoje pela manhã o time rubro-negro já realizava os últimos preparativos para o grande dia quando enfrentará o Fluminense pela decisão do Carioca. Em coletiva com a imprensa, o técnico Zé Ricardo afirmou que os jogadores devem se manter focados, principalmente nos pontos de maior dificuldade. Vamos trabalhar para que a nossa performance seja alta, tentar se manter organizado a maior parte do tempo, porque a equipe do Fluminense é uma equipe que não perdoa, caso surjam as oportunidades, elevar o nosso nível de concentração, que já é alto em uma partida como essa, e que a gente consiga equilibrar a emoção com razão, fazer um jogo próximo da perfeição, que acho que só assim, próximo da perfeição, que a gente tem chance de conquistar o título. Com vitória de 1 a 0 no jogo de ida, o Flamengo leva o título com um empate. Para conquistar tempo normal, o Fluminense precisa de uma vitória por 2 a 0. Uma vitória tricolor, por um gol de diferença, carrega o jogo para os pênaltis. Mesmo com a vantagem, Zé Ricardo garante que o time irá jogar com garra para vencer. Independente da vantagem, a gente tem que entrar da mesma forma como a gente vem jogando, tentando jogar com todas as equipes, independente do local também. Acho que isso é a nossa marca e a gente não tem por que mudar. As duas equipes não disputam uma final desde 1995, ano em que o Fluminense conquistou o título estadual. A partida deste domingo acontece às 4 horas da tarde no Maracanã. E segundo Zé Ricardo, a expectativa é que o clássico seja mágico. Temos que se desfrutar da mágica que é uma final, de toda a energia, de tudo aquilo que envolve uma final de campeonato carioca, num clássico mais do que charmoso e tradicional como é um fla-flu, dentro do maior palco do Rio de Janeiro, um dos maiores do mundo, que é o Maracanã. Então é desfrutar da melhor maneira possível e fazer com que a tarde de domingo seja uma tarde mágica para quem gosta de futebol.